Olá, Birigui e toda a região, dia 13 de dezembro temos um encontro marcado no nosso DVD Luiz Henrique Léo por inteiro. Participações de Laona Prado, Fidu Mijeca, Icarim Gilmaia e DJ Crisulite. E a entrada é um quilo de alimento não perecível. Mais informações na nossa página no Instagram Luiz Henrique Léo. Até lá.